A partir dos oito anos de idade, porque meus pais sempre tinham de barra leitura. Eu sou de uma família de onze irmãos. Mas em nossa casa, eles distribuí a riqueza das crianças que alegam a família com a riqueza dos livros. Então, eles nos ensinou muitas coisas, nos ensinou poesia, nos ensinou a dançar, a ouvir música de vários estilos. Então, eles nos ensinou.